Paola Oliveira abre sua casa de 1.7 mil metros quadrados no Rio de Janeiro. Meu amigo, é metro, hein? É metro demais. Olá, casa-avô. Olá. As portas da minha casa pra vocês. Sejam bem-vindos. Ó, moleque, já me agrada. Nossa, já me agrada esse... Nossa, já me agrada, já me agrada, já me agrada. Essa pegada aí meio... Como é que é o nome desse estilo? Esqueci. Industrial, mana. Pô, já me agrada muita coisa, muito mesmo, muito mesmo. Quando eu tô aqui é um dia perfeito. Nossa. Tem hora que eu saio ali na porta e falo, ah, eu já volto. Minha tia falou comigo, eu falei, não, eu falei com a casa. Moleque, coisa linda, mana. Eu precisava ser ampla. Eu queria que os espaços se comunicassem. Eu quero estar na sala e falar com alguém que tá lá na cozinha. Eu queria estar na minha área gourmet e conseguir ver o outro lado da sala. Ah, pô, eu falei isso pra vocês hoje, mano. Isso é muito importante. Mas essa comunicação era importante pra mim. Acho que isso tem a ver com o clima do Rio de Janeiro, com essa coisa um pouco... A gente tá morando também no litoral, já que eu venho, né, de uma cultura muito paulista e que a gente sabe que lá é diferente, né, quando a gente pensa numa casa de São Paulo, a gente pensa em outra arquitetura. Aqui eu... Isso não foi negociável. Caralho, mano. São muitas escolhas. É que eu escolhi menos, eu fui mais escolhida. O Rio de Janeiro me escolheu. Eu vim pra cá, não achei que fosse morar no Rio de Janeiro. Estava direto pra piscina, papo? Estava direto pra piscina. É uma paulistana mesmo, de alma. Carajinha... Eu adoro jardim. Uma das coisas também que... Condomínio, né? A gente pediu foi que tivesse essa integração do verde e da área de lazer. Caralho, mano, isso é muito lindo. Moleque, olha isso, cara. Cara, olha essa área, cara. Meu Deus do céu, galera. Olha esse sofá, mano, pra ficar ali de boa. Olha essa ilhazinha na piscina, moleque. Que isso, mano. Piscina com a casa. Então era uma frente toda de vidro. Apesar da gente não ter... Aqui a gente não tem vista. Então nossa vista é o que a gente mesmo construiu. Então eu vejo cada plantinha ali fora. Moleque, muito bonito, mano. Eu vou e coloco a mão na massa. Então, assim, essa área toda faz muito parte de dentro da casa. Eu não consigo separar. Qual é? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Olha a área gourmet. Essa aqui, nossa área gourmet, nossa área comum. Como vocês podem perceber, a gente gosta não só de receber, mas a gente tem uma família gigante. Então tem coisa que a gente gosta de assistir juntos, de compartilhar. Eventualmente nos assistir ali também. E mais do que isso, essa área foi de ficar... É foda, artista, né? A gente também poder dançar, que a gente gosta. Ficar relaxados. Então tudo aqui é modular. A gente consegue mover e criar uma nova sala. Modular. Aquilo ali é pra facilitar a nossa festa. A gente chama ali de balada. Aí a música acontece e a nossa festa também. E aí, chama a noite, Paulo Oliveira. Caralho, muito lindo, moleque. E aí, isso, mano? Pô, esse estilo industrial me pega muito. Eu queria uma coisa que tivesse espaço, porque acaba que a gente passa muito tempo em casa, quando pode, né? Porque já passa muito tempo na rua. Então foi essa. Essas opções foram... Tu é casado? Tu falou chamar pra festa. Que foi o Rio de Janeiro. Um lugar que a gente fosse confortável. Pudesse passar bastante tempo. Pô, mas aí essa cadeira, ela tá bonita, mas ela não parece confortável, né? Eu já fiz muito isso, a gente poder modificar. Eu acho que isso também é uma coisa que me agrada. Até agora nada me desagradou. Nada? Coisas são coisas. Elas nos servem. Elas fazem a gente criar esses momentos. E daqui a pouco eu renovo tudo de novo. E aqui em casa é assim, a casa é feita pra gente estar confortável em qualquer ambiente e poder conversar em qualquer ambiente ser espaço pra gente estar confortável e receber pessoas. Tudo serve pra tudo. Aqui é o cantinho da casa que a gente criou pra colocar um pouco da nossa história, né? Então, aqui tem instrumentos ganhados do Diogo, mas tem também prêmios. Eu falei, poxa, a nossa vida tá nessas coisas também, nessas conquistas. Olha que ela tá casadona. Grêmio, mano. Cara, ela tá casadona com o doidão. É casa deles. Os prêmios dele tá até ali, mano. Perguntando legal. Não tô por dentro. Casadona, casadona. Ela ganhou o Grêmio. Ele ganhou o Grêmio latino, cara. Infelizmente. Infelizmente é foda. Tem o meu Melhores do Ano, alguns, que eu ganhei. Dança dos Famosos, que tá não só na minha estante, mas aqui no meu corpo também. Tem o Prêmio da Música. Então, aqui tem algumas coisas muito afetivas pra gente e um pouco da nossa história profissional. Pô, esse ritmozinho industrial que eu já falei, mano, é o que eu mais gosto, mano. Uma casa. Me agrada muito. Aí, ó. A platinada. O mais legal do que entrou de novo foi que restou. Então, a gente foi, o Diogo, trazendo umas coisas e eu também. Eu lembro de fazer uma caixa, assim, ao longo desses anos, né, de obra e tudo. Fui fazendo caixa de coisinha, de mimo, de prêmio, de coisas que não iam sair da minha vida e que eu ia arrumar ainda um espaço pra que eles existissem aqui. E daí a casa foi se montando um pouco. A gente mudou tudo. Essa casa existia e a gente meio que derrubou o que existia pra fazer os espaços. Ela ganhou a Dança dos Famosos, pô. Ela tatuou. Moleque, isso... Pô, repito, mano. Pô, se a Gabriela estiver vendo esse vídeo, ela já consegue... Eu já consigo visualizar me morando numa casa parecida, mané. Nesse estilinho. Claro que vai ter o estilo da Gabriela que tem que colocar também, óbvio, né? Pô, tipo assim, a madeira com as paradas que vai misturando assim, tá ligado? Pô, me agrada muita coisa mesmo. Vocês têm o estilinho da casa de vocês? Você já parou pra pensar nisso? Ou, por enquanto, faltou uma TV? É a TV ali, paizão. Tem que ter tapete peludão? É, faltou uma TV maior, né? A madeira me agrada. A madeira me agrada. Tipo, a plantinha pra quebrar a madeira. Esses detalhezinhos de ferro, assim, nas paradas, tá ligado? Mano, as cores. Moleque, eu bato o olho e eu penso em conforto, assim. Eu penso em casa, tá ligado? Cozinha americana é obrigação, Lucas. É obrigação, cozinha americana. Eu resgatei da casa antiga. Tem um quadro também que veio da casa antiga. Tem fotos. Isso foi o primeiro passo pra que essa casa existisse. As outras coisas que vieram depois tem a ver com isso que eu falei, né? Da arquitetura, da cidade que a gente tá, do clima que a gente tem. Mas, sem dúvida nenhuma, o que faz essa casa ser especial foi o que a gente foi trazendo ao longo desse tempo. E falando, isso aqui vai ter na minha casa. Nesse tapete... Nesse tapete... Muito escondido do Rio de Janeiro. Bonito. Super icônico daqui. Mas ele tem uma marquinha do fogo que pegou na minha outra casa, do incêndio que teve. Eu consegui resgatar ele. Então, esse aqui, apesar de fazer parte da foto, hoje faz parte da minha vida. Que isso? Que doideira, mano. Ficava aqui, pequenininho ali. Jaca. Jaca é bom demais. Então, agora eu moro a cinco minutos da praia. Mas eu vim andando, assim, pelo Rio de Janeiro. Até ter um acidente com a minha última casa. Então, foi bem... Bem forte pra mim. Eu falei, vou fazer tudo de novo. Uma casa mais bonita. E que eu fique mais feliz dentro dela. E assim foi. Esse ambiente, mano. Esse ambiente, mano. Esse tapete não tá me pegando muito não. Mas tudo bem. Essa casa é grande. Pra mobiliar. Pra ter o conforto. Por exemplo, os próprios estofados eu escolhi. Eu falei, eu queria um pra cada lugar. Do jeito que eu queria. Específico. Eu acho que isso faz bastante diferença. Faz muita diferença. Realmente colocam os planos transformados em realidade. Tem duas jaconas ali em cima do armário. Também não ficou legal essas jacas. Apesar de eu gostar de jaca. Eu sou uma curiosa. Das obras de arte. De aprender sobre isso. Eu não tive muito essa cultura, assim. Imagina o que a Luna ia fazer. O que eu fui aprendendo. É a grande história. Podendo adquirir. É que eu fui descobrindo. Eu procuro ter também ali. A gente tem uma outra obra que é de um outro artista. Que é minimalista, assim. Eu gosto mais disso. Tem coisas que são mais impactantes. Eu também gosto dessa obra. Mas eu gosto muito do que é minimalista. A gente tem umas outras coisas que são, por exemplo, frutas aqui. Com cara de cerâmica, sabe? Eu acho que isso tem a ver com o meu propósito. Eu acho que as obras... Que é isso? Na cozinha ali, mano? Que eu tenho aqui. Elas têm essa prática de trazer conforto para o ambiente. E conversar com o que eu acredito visualmente. Aí já está viajando um pouco. Calma, mas não vou... Ainda não vou fazer o meu julgamento. Essa cadeira não dá. Essa cadeira não dá. Mas é bem... Pô, ela mora a 5 minutos da praia, né, galera? Vale lembrar, né? É basicamente uma casa de praia isso aqui. É uma casa de praia, né? Eu já vi casa de praia sendo chamada de casa de praia mais longe da praia. É uma casa de praia, né? Então faz sentido. Mas ao mesmo tempo, eu acho que distoou, tá ligado? Do resto. Mas eu vou te falar, mano. É porque eu acho que saiu um pouco... Eu acho que não... Sei lá. Combinou as cores e tal. Está combinando. Mas não está muito pelos outros móveis da casa, tá ligado? Sei lá. Mas é... Beleza. É praia, né? É casa de praia. Nesse espaço aqui, a gente mantém essa coisa da arte, mas do artesanal. Uma tapeçada de grandeza, mas uma arte minimalista, assim. O Rodrigo Sack e uma artista baiana que... Esse quadro me lembra The Last of Us, mano. Quem sabe, tá ligado. Tem um pouco de artesanal. Do jeitinho que a gente gosta. Eu fui aprendendo que a nossa casa é o nosso... A gente chama de lar, né? Ô, coisa linda! É o nosso porto seguro. Mas vocês dois não cabem aí? Não tem qual. Não cabe. Isso aqui é individual. Né? Individual. Aqui é onde eu descanso. Aqui é onde eu me refaço. É aqui onde eu quero ter o conforto. Não... Cabe um em cima do outro, né? Tudo bem que, às vezes, é o propósito. Fazendo um comentário aqui com todo o respeito. Mas não dá pra ficar confortável duas pessoas aí dentro. Porque você que tá vendo isso, você deve estar com uma falsa ilusão que pessoas casadas transam o tempo inteiro. Você que é solteiro, né? Você que tá aí no corre. Você fica com essa ilusão de caralho, quando eu for casado, eu vou transar pra caralho. Não vai. Não vai. Só assim, o que eu tô querendo dizer. Às vezes, tu quer só um banho confortável. Tu quer, né? Mas é pra eu me refazer. Pra eu ter energia pra fazer o que eu faço na rua. O que eu faço exposta. A realidade é dura. Cara, bonito. Eu morei em lugares pequenininhos. Eu morei sem ter muitas condições. Eu dormi em colchão no chão, assim, sabe? Principalmente quando eu vim pro Rio de Janeiro. Então, assim, hoje em dia, poder ter uma casa estruturada, com as coisas pensadas, com móveis, com essa amplitude. Qual seria o número ideal pra um casal durante a semana? Coisas que eu falei, não. Eu quero, eu posso, hoje em dia, pagar... Pô, casado há muito tempo, legal? Móvel assinado. Pô, três, quatro vezes, acho que já dá pra... Eu tenho uma cultura. O normal é dois. Uma vida simples, então chegar aqui... E a média é um. Ter esse aconchego de um lar, assim, tão especialmente pensado, é um sonho. E vou te falar... E vou te falar... É aquele um marcado, tá? Terça-feira? É, deixa eu ver. É, eu acho que dá. Acho que dá. Terça-feira, eu acho que dá. A integração com a natureza da casa acontece em todos os andares daqui de casa. Então, aqui é móvel pra gente ter a sombra e também ter esse visual diferente da casa. Coisa linda! Fica com a roubeira, conversando. Legal! Esse cantinho mais que especial, que são coisas que a gente ganha. Baneiríssimo esse cantinho, mano. O Diogo ganha muito São Jorge, de Nossa Senhora Aparecida. Ó, coisa linda, mano. Fota, então tem Buda, tem Cristais. São coisas que a gente ganha. Acabei de falar aqui, quando a gente tava vendo o setup do Coringa, mano. Esse cantinho, ele é muito importante, mano. Tá, e senti essa sensação muito boa. Ou tá na rua e fala, ai, saudade de casa. É muito bom. Nossa, valeu. E o Diogo também. Êêêêêê! A sensação de... Spoiler! Assim, também, quando ele volta. Spoiler do quarto, hein? Como ele fala, eu não acredito que eu tô na minha cama. Sou eu ali. Não parece, mas sou eu. Uma foto do Eduardo Rezende. Ele tem esse trabalho de projetar fotos, as imagens em grandes prédios. Então, cedeu essa foto. Pra que ele mandar essa história aí? E aquele ali é um recadinho, pra gente não esquecer. Singelo. Singelo. E esse é o nosso quarto. É, 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 é. É onde a gente quer morar. E a gente pensou também. Cara, ó, a gente vai ver em todos os detalhes, né? Ah, Jota, pausa muito. Tu quer ver o vídeo sozinho? Tu abre o vídeo e vê sozinho ainda. Cara, vou te falar, ó, essa parte aqui pra sentar, extremamente importante. Extremamente importante. Né? Entendeu, entendeu também, né? Não preciso também ficar também sendo, acho que, é, chulo, usar, né? Me comunicar de uma forma errada. É, pô, eu vou te falar, eu vou além, tá? Vou além. Bonita a cama, bonito. A minha cama não tem hoje em dia, a minha cama, ela tá sem... Eu esqueci o nome dessa parada aqui, mané. Eu ia falar cabeçário, irmão. Por que que ia falar cabeçário? Tá sem cabeceira. Minha cama não tem cabeceira. Cara, é uma bonita cabeceira, mano. Mas eu tô achando muito baixo isso aqui, não? Quantidade de vezes que o meu mano, Diogo Nogueira, bate a cabeça aqui é uma loucura quando vai levantar e deitar na cama. É morar. A gente pensou também numa simplicidade, mas em conforto, em aconchego. Então aqui a gente tem tudo o que a gente precisa. Bonito! É do lado? Não, não tá tão do lado, não, mano. Acho que tá em cima do criado mudo ali, né? Acho que não bate, não. Bate, não, bate, não, bate, não. Bonito, mano. Eu vejo outras casas lindíssimas. Cara, é bonito, mas sabe qual é a sensação que tá me dando, mané? Eu gostei de tudo na casa, beleza? Eu acho que só do tapete, daquela mesa e aquela parada pendurada lá, eu acho que eu gostei menos. Mas sabe a sensação que essa casa tá me dando? Toque-estoque, mané. Sabia? Tipo, parece que a casa acabou de ser feita, tá ligado? Tipo, é tudo num estilo só. Parece que quando tu vai no site e fala assim, pô, vou pegar uma casa nesse estilo. Aí parece que é tudo num estilo só. Não tem um toque pessoal da pessoa, tá ligado? Parece assim, pô, essa cadeira aqui é uma cadeira, tipo, tá ligado? Não sei explicar isso pra vocês, mano. São outros itens, assim, à frente, né? Aqui realmente eu acho que foi pensado pra isso. Eu queria sentar numa cadeira e estar confortável, sabe? Eu quero que ela gire pra gente poder falar com outro ambiente. Eu quero as almofadas que tem. Eu quero quem quiser, quem quiser, tem ali. Olha essa parte, galera. A mão. Eu acho que esse é... O que é isso? Esse afeto, sabe? Desse carinho que minha casa... Pô, eu vou te falar. Essa parte aqui é importantíssima. Muitas vezes ela é negligenciada, né? Na piscina. Você vê por aí que muitas vezes as pessoas não se importam muito ou não fazem muito essa parte aí pra ficar sentado, pá. É, faz parte desse afeto, sabe? Desse carinho que minha casa tem. Todos os cantinhos têm isso. Que isso? Não tô conseguindo me identificar. Esse pedacinho aqui também é muito especial, que é a adega. Aqui mora uma automação super moderna, que a gente fez questão de ter. Mas aqui tem uma história especial. Ah, pra quem gosta de receber, pra quem gosta de vinho como a gente gosta, esse lugar, claro, tem que fazer parte, né? Mas ela era pra ser fechada e climatizada. Mas eu fiz questão de que não fosse. Fosse aberta. E que a gente pudesse ter a conexão, assim, quando eu fosse receber alguém. Então, eu quero pegar o vinho, eu quero colocar ele pra gelar, escolher o que vai ser, quantos serão. E não ter uma casa que fica pronta o tempo todo pra qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que a gente colocar energia, principalmente pra receber as pessoas, faz toda a diferença. Então, minha casa é assim. Um pouco automatizada e um pouco emocional. O que é que eu espero para os próximos capítulos? Muita história. Espero que a gente se encontre um dia e fale, não, você não acredita. Isso, eu adoro reunir, adoro fazer festa. Adoro fazer festa temática. Eu vou adorar reunir pessoas, poder criar muitas histórias e ter muitas coisas pra contar. Cara, bonita a casa, hein? Não tem nada que a gente faça nessa vida que não tem esforço, que não tem o trabalho, que não envolva uma energia da gente. Então, aqui agora eu consigo ter... Eu não tô conseguindo ver essa casa sendo utilizada, não sei por quê. Parece realmente uma sessão do Toque Stock. Mas é muito linda, mano. Olha essa área, mulher. Que loucura. Obrigada, Casa Vogue. Eu fiquei muito feliz de receber vocês aqui. Quem me acompanha sabe que eu não sou muito disso, mas eu acho que as conquistas fazem parte da nossa vida e é gostoso compartilhar também o que é bom. Então, muito obrigada. Adorei. Tchau. Bom vídeo, mano, hoje. Bonita casa. Amor do cachorro. Casa Vogue, tá aí. Bonito. Bom vídeo, bom vídeo, mano. Gostei, gostei. Bom vídeo, tá aí? Bom vídeo, tá aí? Bom vídeo. Tchau.